Aí está o Fórum TSF desta quarta-feira, moderado por Manuel Acácio e com a produção de Fernando Oliveira. Bom dia, o Governo prepara-se para prolongar o conferimento geral até março. E o reforço desta luta para travarmos a pandemia implica uma fatura pesada no lado da moeda, no lado económico. Aliás, como podemos ver hoje no editorial do Jornal de Notícias, há aqui um preço a pagar. Para que deixam as curvas das infecções, dos internados e mortos, vão continuar a subir as curvas do desemprego, das dívidas por pagar, do fecho de empresas, da perda de rendimentos e salários, da pobreza e, finalmente, a curva da fome. Com estes dados e estas reflexões em cima da mesa, queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Com o prolongamento deste confinamento geral, é um importante reforçar o apoio aos setores mais afetados pela crise. O que é necessário fazer para ajudar as empresas e as famílias a sobreviverem à pandemia económica? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião ou as suas reflexões sobre este tema no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Em 2020, Portugal foi o terceiro país da zona euro que menos gastou no combate à crise. Ontem, quando já estava no horizonte, uma diversa decisão de prolongar o confinamento, o Ministro das Finanças assumiu o compromisso. Ouvido na Assembleia da República, João Leão disse que os apoios se vão manter custe o que custar. Queríamos deixar uma mensagem muito forte de apoio e compromisso. As empresas e aos trabalhadores que vençam a atividade condicionada pela pandemia, a garantia de que as medidas de apoio às empresas e ao emprego, como o Leão e outras, se vão manter em ponto de durar a pandemia e a atividade económica que estiver condicionada. Custe o que custar. A promessa está feita. No Fórum do TSF queremos ouvir a sua opinião. O que espera do Governo, neste momento em que muitas empresas lutam pela sobrevivência e em que muitas famílias atravessam graves dificuldades, é importante reforçar os apoios para ajudar o país a sobreviver à pandemia económica. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos esta reflexão com a análise da Rosália Amorim, diretora do Diário Notícias, comentadora da economia da TSF. Bom dia, Rosália. Hoje, no editorial que assinas no DN, és muito clara e deixas-me muito vincada à preocupação que tens. Falas de uma agonia económica que está para durar e dizes que teremos de caminhar sobre os estilhaços de uma profunda catástrofe transversal em termos setoriais. É um retrato muito pesado. Bom dia, Manuel. Bom dia, Fórum. É realmente um retrato muito pesado que se agudiza neste confinamento novo de 2021, depois de um prolongado em 2020, e que também se vai antevindo como muito longo. E é isso que está a deixar realmente as empresas com a sensação de ter novamente a corda na garganta. Muito longo, porque ontem a Ministra da Saúde, em março de milho, falou de 60 dias no total desde o início, desde miados de janeiro, mas depois acabou por ser admitido, inclusive é para todos os especialistas, que poderá ir até à Páscoa. Ora bem, ir até à Páscoa há realmente muito tempo, janeiro foi em março, previamente, poderá ver ele. E o que vai acontecer é que setores mais debilitados, que já estão neste momento a sentir-se impotentes perante esta situação, vão, obviamente, ficar numa situação mais difícil ainda. E escrevo, e tenho sempre grande preocupação, relativamente àquele que é o setor que nos ajudou também muito a crescer em Portugal, que é o setor do turismo, naturalmente. Até porque, Manel, liberei uma época importantíssima para o turismo, o Carnaval, que está à porta e já está perdido, e a Páscoa, que é sempre um momento muito importante de receita ao nível dos hotéis, dos restaurantes, do alojamento local, tudo isso fica completamente desperdiçado face a estas novas medidas. E com os atrasos nas vacinas, veremos como será o verão. Exatamente, dito isto, atenção que eu jogo que, do ponto de vista sanitário, neste momento não temos outra alternativa. Não estou a defender, podemos abrir tudo de um momento para outro, não é isso que estou a dizer. Do ponto de vista sanitário não temos outra alternativa e temos realmente de esperar pelas vacinas. E recordo também o que acabas de dizer, relativamente ao verão, que o militar governo de Mel, que agora é o coordenador da Task Force, disse também ontem à noite que sem imunidade do grupo verão não deve ser normal. Ou seja, neste momento temos muitos empresários que já estão a ver, mais uma vez, o ano como absolutamente perdido. E quando se fala também que as vacinas poderão chegar em setembro a boa parte da população europeia, a Comissária Europeia da Saúde falou esta semana da ano em cerca de 70% da população estar vacinada até setembro como uma perspectiva possível, atingível. Mas é tudo muito incerto, até porque as férias ciências não têm correspondido propriamente aos prazos de entrega que combinaram com a Comissão Europeia. E isso está a lançar aqui uma preocupação muito, muito grande sobre todo o continente, não é só sobre Portugal, naturalmente. E, portanto, o que estamos a ver é um ano que parece perdido, eu não queria aqui ser demasiado assim vista, mas, na verdade, se se salvar o próximo Natal já é bom, também admitiu o Gouveia Mel por outras palavras, portanto, não há outra maneira de dizer isto, a não ser que realmente vamos caminhar sobre estilhaços durante todo o ano de 2021. Porque neste momento a economia parece-me ser vivo, realmente é um músculo, não é um músculo de nós, portanto, é um conjunto de ossos que vai caminhando e tentando sobreviver aqui desta profunda crise que estamos a enfrentar, e dizer também que não sei se a bazuca que está prevista do ponto de vista da União Europeia vai ser a grande salvação. Porque, na verdade, olhando outra vez aqui para os atos da bazuca e fizeste esse exercício esta manhã, nós temos aqui uma série de critérios que não sei se são aqueles que nós precisamos neste momento, tendo em conta que a crise se agudizou do ponto de vista sanitário. Porque a bazuca, mesmo que sejam 40 mil milhões de euros que chegam a Portugal, tem como requisitos a digitalização, a transição energética, a sustentabilidade, tudo muito bonito, áreas fundamentais para o nosso futuro, para o novo paradigma que nós queremos, para o planeta onde vivemos. Contudo, do ponto de vista imediato, não será certamente isso o que as empresas precisam para sobreviver. E tal como eu, alguma flexibilidade da adaptação dos fundos que os países já tinham para distribuir com somente as necessidades, eu não sei se a bazuca, e não tenho nenhuma lançada informação neste momento que está acercadíssima, mas deixa-me lançar aqui esta minha preocupação e até sugestão, não sei se a própria bazuca não terá de ser acertada nos seus requisitos, porque não é exatamente este tipo de temáticas que neste momento preocupam as empresas. O que as preocupa é realmente a sobrevivência, o emprego, manter aquilo que o Ministro da Economia chama a capacidade instalada, e capacidade instalada, isso aqui é o quê? Não são só os pavilhões e as máquinas, é a capacidade instalada do ponto de vista das pessoas, do seu rendimento e da sua formação, porque se a capacidade instalada desaparecer, nunca estaremos prontos para recomeçar uma recuperação económica, uma retoma, porque depois perdemos os instrumentos, e nos instrumentos também estão estes instrumentos chamados soft, chamados suaves, inatingíveis, que são formação, que são talento, que são tudo isso. Portanto, acredito que a Comissão tenha de voltar a olhar para a bazuca de uma outra maneira, não tanto projetando o futuro ao longo prazo, mas provavelmente preocupando-se mais com o imediatismo e a resolução dos problemas que neste momento incendiam completamente os vários países e as várias economias, e os dados para Portugal são gritantes neste momento. da Associação Nacional dos Restaurantes diz que 60% estão em insolvência, por exemplo. A Aresp fala também que 51% dos restaurantes têm atividade totalmente encerrada e 36% ponderam insolvência. No alojamento local, só para dar mais um dado, e não maçaram muito os ouvintes com dados, no alojamento, os valores de janeiro dizem que caiu 90%, ou mais 65% das empresas. Portanto, isto é o mesmo quase que nada, não é? Portanto, é o mesmo que não teve nenhuma faturação, e portanto as ajudas não vão poder ficar por aqui. As ajudas também, do ponto de vista daquilo que sai do Ministério da Economia, vão ter de ser mais rápidas. Eu recordo que o programa Apoiar, lançado pelo Ministério da Economia, é um programa importante, mas que no fundo só agora começa a chegar às empresas, a fluir o dinheiro para as empresas e a ajudar, porque lá está aquilo que já falamos aqui noutros fóruns, a burocracia não desapareceu, a antiga não desapareceu, infelizmente ainda não houve uma vacina que previne estes problemas da máquina do Estado, que continuam a ser lentíssimos e que contribuem também para esta agonia de que falavas relativamente ao nosso tecido empresarial. Obrigado, Rosália, por nos ajudar aqui a lançar o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Estamos confrontados aqui com um prolongar deste confinamento geral. Ora, é uma decisão essencial para defender a área da saúde, mas temos aqui também o problema da economia. Ora, perante este problema sanitário, perante a decisão de prolongar o confinamento, falta saber até quando, se entrará a meados de março, chegará até fim de março, se chegará a Páscoa, mas uma coisa é certa, o confinamento será prolongado. Ora, perante esta decisão que nos é apontada como essencial para defender a nossa saúde, o que é urgente fazer para garantir a sobrevivência de muitas das nossas empresas? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, o que esperam do governo? Não ouvimos João Leão dizer que haverá apoios custo o que custar. Ora, o que espera do governo? O que é essencial fazer para ajudar as famílias e as empresas a sobreviverem a esta pandemia económica? O Dr. Francisco Calheiros, o Presidente da Conferência do Turismo de Portugal, obrigado pela sua disponibilidade para participar aqui nesta reflexão. O Dr. Francisco Calheiros, a área do turismo era uma das que estava a puxar pela nossa economia, agora é uma das que está a pagar uma fatura mais pesada, o que é essencial, o que seria essencial que o governo fizesse para ajudar este setor? Muito bom dia, a sua análise está corretíssima, era de facto a atividade económica que estava depois da crise 2008 e 2009 a puxar bastante pela economia do país e de facto com esta pandemia é aquela que está a pagar a fatura mais alta. Por uma razão muito simples, porque de facto o turismo implica a deslocação de pessoas e a mensagem de ordem neste momento é o sete de calma, ou seja, saia de casa o que contraria completamente o espírito do turismo. Dito isto, estamos neste momento a um mês de fazer um ano da pandemia, portanto todas as reservas que as empresas tinham estão esgotadas e há uma coisa aqui que é fundamental, é que o governo tem que manter as empresas abertas, tem que manter a oferta instalada. Porquê? Porque esta pandemia vai passar como qualquer uma que já tenha acontecido no passado e nesse sentido é fundamental que a oferta esteja instalada para poder satisfazer essa procura que virá. Nesse sentido nós temos estado em diálogo permanente com o governo por causa das medidas que são fundamentais a serem implementadas no terreno, que nomeadamente eu poderia desde já destacar a questão do lay-off simplificado que tem que se manter, pelo menos até o final deste ano. A questão das moratórias fiscais e financeiras, nomeadamente as financeiras, porque estas moratórias foram designadas para 3, 4 meses de confinamento ou para 3, 4 meses de pandemia, estamos neste momento a um ano e portanto a situação vai-se acumulando, havia pagamentos a fazer em março, numa altura em que a atividade turística está completamente parada, há que dotar o programa apoiar que está neste momento desgotado e que tem sido fundamental para as pequenas e micro empresas e também já agora não podemos continuar com mais medidas de empréstimo neste momento é fundamental para o terreno, quer medidas de capitalização, quer medidas a fundo perdido. E destaco só estas para não ocupar todo o tempo do fórum. Como é que se escutou aquela garantia do Ministro João Leão que haverá apoio custo que custar? Não posso estar mais de acordo porque, repara uma coisa, estas medidas, vamos tentar para os ouvintes poderem perceber de uma maneira muito simples. O terreno faqueia muito simples. Ou o Governo mantém as empresas, como diz o Ministro das Finanças, custo que custar, e ao manter as empresas, manter a estrutura contributiva toda ativa, o pagamento de impostos e não só, ou deixa de ajudar as empresas, as empresas caem, há um desemprego maciço e tudo vai parar à segurança social, pondo inclusive em causa a sua sustentabilidade. Portanto, o terreno foi muito simples. Eu acho que não há dúvidas para ninguém. É fundamental manter o tecido empresarial produtivo aberto para que, veja uma coisa, esta pandemia, além de global, não afetou nada. Nós somos exatamente o mesmo país que ganhou durante quatro anos o melhor destino turístico do mundo. E, mal esta pandemia passe, não tenho dúvida de duas coisas. A primeira, que o turismo vai continuar a ser o motor da economia. A segunda, vamos voltar a ganhar o melhor destino turístico do mundo por uma razão simples, porque é verdade. Obrigado, doutor Francisco Calheiros, à análise e ao apelo feito ao Governo pela Presidente da Confederação de Turismo de Portugal. Vamos ao encontro dos nossos ouvintes. Começo por escutar o Sérgio Cunha, comerciante, nos Diga de Albufeira. Bom dia. Muito bom dia ao Fórum. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco aqui, como cidadão. E não preciso falar muito, porque o que se falou anteriormente foi muito preciso e eficaz. Foram palavras muito coerentes. Ok? Mais coerente do que a classe política que nos governa, independente do partido político que não pertença a nenhum. Apesar de falar com sotaque brasileiro, que me perdoe, eu sou português, Timundi de Bastos. E vivo em Portugal, como imigrante, retornei para cá há 31 anos. Nunca vi nada parecido com isso. E podemos partir do princípio que isso é um verdadeiro paradoxo ou paradigma. Que algum dia tem que ocorrer. Ok? E eu não quero fugir do contexto da pergunta do fórum. Que estava demorando para surgir nesse momento. E isso é muito importante. Eu também não tenho religião. Sou formado em filosofia. E gostaria só, simplesmente, de falar aqui alguma coisa que eu aprendi com meus avós. Que são cristãos. Que é o sermão da montanha, né? Jesus Cristo. Praticamente todo mundo conhece aqui em Portugal. Perdoai, pai. Eles não sabem o que fazem. Os políticos portugueses. Porque eu vivo em Portugal, eu sou português e voto. Não sabem o que fazem. Se nós não tivéssemos políticos, a crise já tinha sido resolvida. É porque eles são verdadeiras crianças sem o mínimo de estrutura mental para gerir um país. Seja da esquerda, ou da direita, ou do centro. São completamente maus gerentes. Qualquer empresário gere melhor Portugal que qualquer classe política. Eles só atrapalham. Mas não é só Portugal. Porque nós vivemos na Europa. A Ursula von der Leyen acabou de botar a minha culpa a dizer que as vacinas, os laboratórios não estão preparados. As ciências foram mais rápidas. Isso é uma vergonha. Portugal não está preparado para produzir vacinas. Nós temos laboratórios em Portugal. Ok? Nós simplesmente não preparamos o país para uma calamidade. Que podia acontecer a qualquer momento. Nós já tivemos outras doenças. Ok? Agora, é assim, essa pandemia, essa doença, o Covid, mata. E realmente mata. Mata uma classe de pessoas. Mas nós não podemos ficar trancados com medo do bicho papão. E é o que está acontecendo. E assim, todo mundo tem direito a provar que é inocente. A presunção de inocência é a base da liberdade. Nós não podemos prender todo o povo português. Porque existem alguns doentes. Nós temos que separar quem está doente e quem está sadio. Quem vai trabalhar. Obrigado, Sérgio Cunha. Obrigado, Sérgio Cunha. Obrigado pela sua participação. Fica clara a sua opinião, Sérgio Cunha. Passo a palavra ao Gilberto Silva, a Bombeiro Voltar. Mas você também é dono de uma parcelaria. Liga-nos de Pamela. Bom dia, Gilberto Silva. Bom dia, Sérgio Toro. Bom dia ao fórum. Vou tentar fazer aqui uma síntese. senão não dizer tudo o que me apetecia. E também não vou lançar aqui uma visão global. Haverá outras pessoas que bem mais capazes que eu para o fazer. Bom, enquanto o Bombeiro Voluntário sente, de facto, a necessidade do confirmamento. Tem estado a dar alguns resultados. Temos tido casos, curiosamente, em que pessoas nos pedem socorro, através do Comunho, mas que depois a localização é na rua. Pessoas que já dizem, eu tenho convido, estou aqui na rua de tal. Essas pessoas estão, de facto, na rua. E isto tem, de facto, que ser controlado. Bom, eu sou Bombeiro Voluntário, não tenho um vínculo laboral. Recebo à hora, 2 euros e 20 cêntimos por hora. E até esses valores, curiosamente, são tributados. Ainda tenho descontado por isso. Relativamente à parcelaria, é uma parcelaria de família. Não é, neste momento, não posso dizer que seja um negócio. É uma questão de vida. É uma questão de trabalhar de dia. Para comer à noite. Que é, de facto, o que se passa. Não poder vender o café para takeaway numa embalagem própria, está a ser penalizador ao máximo. Ao ponto de a parcelaria estar a fazer 5 euros, 6 euros por dia. Bom, isto começa aqui em outro problema, que é uma concorrência desleal, em que outros vendem, e esses, então, passam a vender bebidas e bebem também bolos e pão. É uma situação que é insustentável. E era até aqui o sustento da família. No abrigado familiar somos 3 pessoas. Tenho uma filha com 18 anos que também está na formação para ser bombada. E eu recordo, no início desta pandemia, as palavras do primeiro-ministro em que dizia o seguinte, ou algo assim, não posso citar, porque terá sido mais ou menos assim. Os portugueses já ajudaram muito os bancos. Está na altura dos bancos ajudarem os portugueses. Pois é, eu ainda não vi essa ajuda. Nada. Desde o início da pandemia, recebemos zero. O Estado coloca tantos requisitos necessários para receber algum tipo de apoio, tantos, 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 que parece que é uma vingançazinha. Eu falo a nível global, porque conheço outras pessoas que estão neste ramo da restauração. De forma que eu não acredito, quando eles vêm dizer que vem aí o apoio, já há tanto tempo que se fala nos apoios, eles não chegam. Até nós, chegou zero. Para terminar e ocupar muito o espaço, gostaria de enviar um grande abraço ao ouvinte que ontem falou, que é do Gado de Informação Médica, que teve parado na área de serviços para poder participar. Fala muito bem. Um grande abraço para ele, um grande abraço ao fora e para si também. Obrigado pela sua participação, Gilberto Silva. Depois de sumir deste nosso ouvinte, vamos ao encontro do Presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, um dos setores que têm portas fechadas, nem sequer o postigo podem abrir. Bom dia, João Alvim. Bem-vindo a este Fórum do TSF. Estamos a falar de um setor que, regra já tem dificuldades em sobreviver no tempo normal, com a redução muito acentuada dos níveis de leitura. Agora, ainda mais prejudicados com esta pandemia, João Alvim, para a sobrevivência do setor da edição, do setor livreiro, o que é que seria essencial que o Governo fizesse? Bom dia, bom dia a todos. Aquilo que é essencial é reabilidade à atividade, não é? Esse é o primeiro ponto daquilo que é essencial. Agora, a abrir atividade tem que ser feita, efetivamente, tendo em conta as limitações sanitárias. Não se pretende, quando digo abrir atividade, não estou de forma nenhuma a pretender que não sejam respeitadas essas medidas sanitárias. Mas, aquilo que foi feito pelo Governo foi fechar, encerrar totalmente a comercialização de livros presencial, que representa mais de 90% da atividade. Portanto, na prática, nós temos todo o setor livreiro e editorial parado. Ora bem, aquilo que nós já tivemos a oportunidade, muito recentemente, de expor, foi, entendemos que as livrarias devem reabrir na medida em que o confinamento o permita, respeitando as orientações da Direção-Gerada de Saúde, e seja para abrir totalmente, seja para venda ao prestígio. Temos consciência que temos que respeitar essa questão sanitária. Mas, o problema que se tem levantado e que temos contestado, e contestado muito, é que há uma atividade do livro que não se restringe às livrarias. Há muitos espaços que comercializam livros que estão abertos e a trabalhar. Estou-me a referir, neste caso, a espaços multiprodutos e às cadeias de supermercados. O que é que acontece nesses espaços? Incompreensivelmente, eles foram encerrados, não por uma questão sanitária que os livros são encerrados nesses espaços, não pode ser, o livro não é um transmissor, mas por razões que nos foram apontadas como de não criar desequilíbrios no mercado. O que eu gostava de frisar é que, durante um anterior confinamento, e isto foi muito claro, não houve prejuízo de uns canais comerciais para outros, ou seja, o facto de lojas multiprodutos que vendem informática e música e outro tipo de produtos e que também vendem livros, estarem a trabalhar, não significou que eles estivessem indo roubar clientes e vendas de livros às outras livrarias. Não, isso não aconteceu, até porque, na realidade, todos caíram e todos perderam. Portanto, uns mais que outros, mas todos caíram. Ele terá apoio mais do que pedir o reforço dos apoios financeiros neste momento? Isso é outra questão, neste momento o primeiro ponto é, até porque seria ilógico, quando há possibilidade de haver atividade, estar a pedir apoios financeiros. Não, então permitam que haja atividade, já que ela não fere questões de saúde, nem fere questões de concorrência, permita que haja atividade onde é possível e aos restantes que não têm essa possibilidade, que é fundamentalmente as livrarias que estão impedidas de trabalhar e vão estar condicionadas mesmo depois, quando começar a abertura. Aí sim, há absolutamente necessidade de apoios que vêm, em alguns casos têm sido possível obter, em outros não, porque há grandes fragilidades dentro do setor livreiro. Tem havido recorrido em lay-off, enfim, onde tem sido possível, onde há possibilidade de apoio de renda e outros apoios. Ora bem, esses apoios têm sido muito insuficientes e, enfim, as dificuldades são muitas em todo esse setor. O que não podemos aceitar é que se exige e se exige e se continue a defender e a manter o encerramento do setor, porque isso só estamos a ver a questão livreira, não estamos a ver o impacto que tudo isto tem na atividade editorial para os autores, para os tradutores, para os paginadores, enfim, para as gráficas, que é todo o mundo de atividade, por isso simplesmente está parado, numa altura que é absolutamente crítica, ainda por cima, e que pode levar, de facto, ao encerramento de editoras ou poderem ficarem sem capacidade de investimento e aí sim é um desastre muito grande, porque depois também se não houver editores, também não há livros, também não há livrarias, não é? Portanto, a nossa primeira reivindicação é reabrir onde é possível, dois, manter apoios onde necessário e as aberturas que se façam, façam-se de uma forma, digamos, atenta às circunstâncias de cada livraria. Obrigado, João Alvim, pelo importante contributo, nos deixe também aqui neste Fórum TSF, o Presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, aportando aqui aquilo que considera ser essencial que o Governo faça para que este setor, setor da edição, setor do livro, possa sobreviver a esta pandemia económica que estamos a atravessar. Bom dia, Manoel Rocha, meia eletrotécnico, a ver-nos do Porto, qual é a sua opinião? Meu nome é Manoel Acácio, vou ali ao Fórum e faço votos que o Manoel Acácio tenha já recuperado a 100% do problema que teve do Covid. Deixa-me só dizer, não é importante aqui a minha situação, mas só estive em isolamento profilático, não estive em gosto. Desculpe lá, pronto, ok, estou bem, mas acho que não estou bem, estamos todos bem. Eu também já passei por isso, por isso, cá estamos. Manoel Acácio, relativamente a esta, o tema do Fórum 2, praticamente o que eu, bastantes coisas que eu estou a falar, o meu evento anterior, a Sérgio, o Evangelho, mas eu acho que eu sou católico e praticante e, por do lado do Senhor, que eles não souberam o que fizeram, acho que até isso já é demais. Eu lembro, eu recordo-lhe aqui há uns tempos atrás, em mais abril do ano passado, o nosso Primeiro-Ministro disse que seria necessário testar, testar, testar. Todos estamos recordados disso. E voltam a repetir a mesma coisa, estamos recordados, a reabertura das fronteiras, Portugal e Espanha no dia 1 de julho do ano passado, com a presença do Presidente da República, do Primeiro-Ministro do Rei de Espanha e do Primeiro-Ministro de Espanha, e o Primeiro-Ministro voltou a dizer testar, testar, testar. A economia chegou ao ponto onde chegou, melhor do que o Covid vai ser a economia. E nós, acho que já aprendemos o suficiente durante um quase um ano, que não vamos outra vez abrir em julho para ir para a Praça de Torres ou de concertos, para ir para o Algarve de férias, para ir para o Alentejo. Porque senão, quando chegarmos em outubro, vamos estar outra vez na mesma. E a vacina não é coisa que nos venha, porque vai haver muita gente que vai tratar, que tomando a vacina já pode ir para todo lado e nem sequer usar máscara, porque o bicho está numa terra. Mesmo, e só para dar uma ideia, a termos uma vacinação diária de 50 mil pessoas à data de hoje, por dia, nós precisávamos de mais ou menos 5 meses para testar a população portuguesa toda. E eu ando, isto só para lhe dar o panorama, relativamente ao Covid, o panorama ainda é negro. A economia tem que mexer. E eu não percebo honestamente porque é que eu não posso comprar um livro ou um par de piúgas no continente. O continente está aberto, não se pode comprar nada. E isso é arrasar com a economia. Mas eu criei-lhe, só para acabar, para não prolongar muito, a dizer-lhe uma coisa. Eu não consegui ouvir o ser contra-almirante Gouveia de Melo, na TVI, uma entrevista que deu, e nós tivemos uma entrevista de uma pessoa que soube falar, soube explicar aos portugueses, repetindo duas e três vezes as coisas quando era necessário. E uma pessoa que sabe o que é que está a falar, está no sítio certo, tem a organização, tem tudo. O que nós não temos, como dizia o Sr. Sérgio Cunha, é políticos. Não há políticos, eu já disse isso duas vezes nos fóruns, não há políticos, a começar na apresentação pelos governos e pelos partidos, que saibam orientar esta crise em Portugal. Obrigado, Emanuel Rocha, também pela sua participação. Estamos aqui em passo acelerado a correr contra o tempo. Bom dia, Menezes de Joveira Lopes, o Presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal. O comércio tem sido também muito afetado por esta crise. a lajas fechadas, problemas a nível também dos horários. E Joveira Lopes, com esta situação que estamos confrontados, com o prolongamento deste confinamento, o que seria essencial o Governo fazer para ajudar este setor essencial da nossa economia a sobreviver a estes tempos mais complicados? Bom, infelizmente, não é só o comércio. Todos os serviços ao consumidor, das cabareiras, das ginásios, todos os serviços que têm que fazer teletrabalho, que afetam da minha restauração, digamos, toda a gente que tem a porta aberta para a rua neste momento tem um grande problema. Nós, como Confederação Empresarial, aceitamos naturalmente as medidas que o Governo toma em termos de saúde pública. Agora, há uma crítica de fundo que nós temos feito desde o princípio e que agora se vai acentuar a situação, que é o Governo, em nossa opinião, tem tomado algumas medidas positivas, mas sempre com valores bastante mais abaixo das necessidades. atrasadas e então o dinheiro ainda chega a mais atrasadas as empresas. Portanto, a primeira questão que nós precisamos é problemas tipo o programa Apoiar, que no fundo é, digamos, apoiar as empresas com alguma parte de dinheiro a fundo perdido, que esgotou as verbas, tem que ser intensificado neste momento, tem que ser arranjar novas verbas, porque será sempre muito mais grave se as empresas encerrarem e as pessoas forem para o desemprego. Portanto, isso aqui tem que ser audacioso e não se pode estar a fazer contas de miúdas em relação a isto. Há outro aspecto que também é extremamente importante e que nós, aliás, fizemos ao Governo e vamos reunir esta semana com ele, tem a ver com questões fiscais. Neste momento, as empresas, mesmo quando ribeirem, não vão ter capacidade de pagar as responsabilidades fiscais. Portanto, tem-se que arranjar um sistema de regiamentos, enfim, tem-se arranjar um sistema que permita, digamos, satisfazer estes compromissos ao longo de um período longo. Em terceiro lugar, há uma chamada bomba roja que nós temos neste momento que nós temos, que é o fim das moratórias, mas, no fundo, a moratória significa que as pessoas têm adiado os prazos de pagamento. Ora, nós não vemos que haja um efeito claro das vacinas antes do verão, nem vemos que os fundos europeus também começam a chegar antes do verão e as empresas não vão ter de um negócio para voltarem a fazer os pagamentos e as suas dívidas. Portanto, essas dívidas vão ter que ser estruturadas, vão ter que ser transformadas dívidas de um ano, se calhar em quatro ou cinco, para as empresas poderem comportar os pagamentos fazeados. Ou seja, neste momento não se pode hesitar, não há a pena estar com poupanças miúdas porque as consequências são bastante graves. É esse o grande desafio que nós apresentamos ao Governo neste momento. Obrigado, engenheiros João Vieira Lopes, pela clareza e capacidade de síntese com o que nos explicou aqui as três áreas essenciais onde o Governo deveria intervir para ajudar as empresas a sobreviverem a este momento complicado. Ora, vamos ao encontro do Paulo Duarte, é portário de um hostel, Liga-nos de Peniche. Bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade, não era fácil, bom dia também para o estante auditório. Portanto, olha, as palavras que me levam aqui a ligar e a falar é o seguinte. Olha só, fomos todos prejudicados com esta pandemia, não vou falar das origens, porque há muitas teorias, ok? É um facto que está-nos a afetar a todos e é especial o setor que eu represento, o turismo. Portanto, o setor com o qual eu trabalho. É muito especial os pequenos alojamentos locais, pequenos hostels, pequenos alojamentos locais que não são empresas. Nós estamos a ser fortemente afetados porque cerca de 95% do nosso público é estrangeiro. Ao contrário de muitos estudos que fazem, 95% do nosso público é estrangeiro, somos portadores. E o governo esqueceu-se que cerca de 70% do alojamento local e do pequeno turismo não são empresas, são empresários em nome individual e a maioria, a grande maioria, são negócios familiares. Portanto, estes apoios que falam para a retoma não contemplam o alojamento local nem os pequenos negócios familiares de empresários em nome individuais sem trabalhadores a cargo. Ok? Era isso que eu queria deixar aqui bem patente. Outra situação em específico em relação aos hostels, para ajudar a nossa situação em termos de pandemia, foi criada uma lei que o alojamento local permitisse usar usos diversos dos espaços para fazer face à pandemia. Essa lei saiu e só contemplou os hotéis. O alojamento local, à 25ª hora, foi posto no parque. Porquê? Porque temos um ministro da Economia e que a esposa é a presidente da Associação de Hotéis de Portugal. E isto tem sido sempre desde o início da pandemia. Um forte ataque ao alojamento local e um favorecimento aos hotéis. A opinião e a sua respeito... Obrigado, Paulo Duarte. Fica essa opinião e a sua respeito que nos deixa aqui também neste debate. Temos ainda a linha Milhão Silva, distribuidor de produtos alimentares, que nos liga de Santarém. Bom dia. De vim também a este debate. Bom dia, bom dia a todo o fórum. É o seguinte, não há produtos alimentares, eu trabalho numa lavandaria que lavamos muito para o turismo. Inclusive, alojamento local, restaurantes, cabeleireiras e do género. Neste momento nós temos, somos seis empregados, com a patroa, claro, somos cinco meias da patroa. Eu estou dentro da par da situação e estamos a faturar uma média de 40%, tanto, porque estamos a ir a casa de pessoas, tivemos a transformar um bocado na lavandaria, a ir buscar umas hidratões, umas cortinas para os infectar e tudo o mais. Eu posso lhe garantir que na primeira pandemia, nós abrimos lá no passado em janeiro, no dia 1 de janeiro, a empresa, em nome individual, na primeira parte da pandemia tivemos o lay-off simplificado, durante três ou quatro meses, acho que foi até quatro meses. Neste momento não estamos a faturar, as pessoas não vêm à rua, porque a ordem é estar em casa, estamos ligados, a nossa maior parte está ligada ao turismo, como disse, o restaurante, o alojamento local, não estão a trabalhar, não há roupa, não há toalha, não há guardanapo, não há lençóis. Ontem o patroa e o patroa chegaram à nossa beira, deram-nos do mês de janeiro 200 euros a ter empregado. Não podem dar mais neste momento, vou, vou, vamos ver como é que isto evolui. Porquê é que nós não temos ajuda? Era essa a pergunta, se estamos ligados diretamente a esse setor, nós estamos a trabalhar todos os dias, está a acabar de fazer um papel, sai uma lei nova, é assim, é muito bonito dizer que não há ajudas, que aconteça o que acontecer, mas as ajudas nos, pelo menos a nossa empresa e a muitas empresas como nós, não estão a fechar, não estão a chegar, porque eles não nos dizem, fechem. Nós não podemos fechar, estamos um serviço, ao não podemos fechar, não temos nada. Como é que eu vou viver agora com 200 euros este mês? Já nem sei se vou receber mais este mês, se não vou, vou para a rua. Pior, é isso que eu queria deixar. Muito obrigado. As perguntas que nos deixa Miguel Silva, obrigado pelo discurso que nos deixa aqui neste Fábio de Ensefro, um debate online. Fernando Fernando escreve, apesar dos anúncios diários de ajuda às pessoas e empresas, a verdade é que essas ajudas não têm chegado. Existem milhares de portugueses que não tiveram nenhuma ajuda. Quando esta pandemia passar, seremos o país mais pobre da Europa e com um nível de desigualdades insuportável. Vamos retomar o debate a seguir ao noticiário. Vamos retomar o Fórum TSA, a fedição de Manuel Acácio, com a produção de Fernando Oliveira. Retomamos o debate no Fórum TSA e devemos perceber, com a ajuda dos nossos ouvintes, se perante esta decisão de prolongar o confinamento, falta apenas decidir até onde é que será esse prolongamento, será até meados de março, até fins de março, poderá incluir a Páscoa? Não sabemos ao certo, ficaremos a saber nos próximos dias. Em todo caso, já sabemos que o prolongamento, ou melhor, que o confinamento será prolongado. Ora, perante esta decisão, que vai também complicar ainda mais a vida de muitos setores da economia, perguntamos aos nossos ouvintes se será necessário reforçar o apoio aos setores mais afetados pela crise, o que é necessário fazer para ajudar as empresas e as famílias a sobreviverem à pandemia económica. Seu ouvinte Soares participa no debate online com esta opinião, os apoios são para as empresas que foram obrigadas a fechar. E os fornecedores dessas empresas? Não têm direito a nada, as empresas de bebidas e produtos alimentares da restauração estão paradas e sem apoios, vão fechar e ninguém quer saber. Para vir, na Jacinto, devido ao Fórum TSF, a área da restauração é uma das áreas que têm sido mais atingidas. A Jacinto é esse carajal da Associação de Hotelaria e Restaurações Similares de Portugal. Os diagnósticos, os inquéritos que têm feito mensalmente aos vossos associados mostram-nos um problema cada vez mais complicado. Ora, perante esta decisão de prolongar o confinamento, será necessário reforçar o apoio a este setor da economia, na Jacinto? Sim, muito bom dia, Manuela Cássio, e muito obrigada pelo convite, é sempre um gosto estar consigo no Fórum. Bom, de facto, é obviamente necessário. Já foram partilhados alguns dados deste último inquérito que a área de realizou aos seus associados, mas parece-me que é importante frisar alguns deles, porque demonstram bem o estado em que este setor se encontra. Portanto, nós, relativamente ao mês de janeiro, no caso da restauração de bebidas, 79% do nosso setor está com quebras acima dos 60%. Este indicador tem vindo a subir sistematicamente e este número é verdadeiramente assustador, digamos assim. Cerca de 51% das nossas empresas têm a atividade totalmente encerrada, portanto, sem funcionar com take away, sem funcionar em delivery, porque considera que não é rentável. 36% do setor pondera a avançar com insolvência e 44% já procederam a despedimentos e a dispensar postos de trabalho. No caso do alojamento turístico, o cenário também não é melhor, porque nós temos cerca de 56% do nosso setor, como já foi referido no fórum, com perdas acima dos 90%. Temos cerca de 28% das empresas a procederem a despedimentos, sendo que 34% já reduziram em mais de 50% os postos de trabalho que tenham o seu cargo e 16% também ponderam avançar com insolvência. Pronto, por isto isto, é evidente que nós precisamos que os apoios sejam reforçados. Os apoios estão a vir tarde, são insuficientes, complexos também, como já foi referido no fórum e muito bem. Segregam empresas, não apoiam todas as empresas. Só para lhe dar um exemplo, o caso do Apoiado.pt e o Apoiado Restauração já esgotaram, portanto, nós não conseguimos aceder a esses apoios, já não existem, estão fechados. O Apoiar Mais Simples, específico para os empresários a nome individual, deixa de fora todos estes empresários que não têm trabalhadores a cargo, como também já foi referido no fórum e muito bem. O Apoiar Rendas é insuficiente, foi anunciado num cenário em que nós estávamos a elaborar, neste momento estamos completamente encerrados e, portanto, é manifestamente insuficiente, para além de não apoiar todas as empresas, porque só estamos a falar de contratos de arrendamento, temos muitas empresas com contratos de exploração que não estão a ser apoiadas também por este apoio e, portanto, eu diria que é urgente reforçar todos estes apoios, revisitar a questão das moratórias fiscais e financeiras, como também já foi referido e, portanto, estamos num momento muito complexo. O Sr. Presidente da CTP e da CCP já referiram também no fórum muito bem que se nós não conseguimos e não tivermos a capacidade de apoiar as empresas agora, vamos pagar uma fatura muito maior ou mais à frente e, portanto, é importantíssimo que o nosso governo olhe para estes setores de atividade determinantes para a nossa economia e que reforce estes apoios. Eu diria que, essencialmente, estamos a falar dos apoios à manutenção dos postos de trabalho, do Apoiar.pt, portanto, apoio a fundo perdido, o Apoiar às Rendas e a questão das moratórias fiscais e financeiras. Estes aspectos são essenciais para conseguimos manter as empresas, para conseguimos manter os nossos postos de trabalho e podemos responder, como dizia mais uma vez o nosso Presidente da Cooperação de Turismo muito bem, responder à procura que queremos que vá acontecer, não sabemos é quando, mas temos que ter oferta, porque a grande questão é, quando a procura acontecer, se calhar não temos oferta e é isto que nós temos que evitar e que todos nós temos que ter consciência que estes setores precisam fortemente ser apoiados. Há uma grande complexidade associada a todos os apoios, também já foi referido no fórum em que vem, é preciso descomplicar, é preciso pôr dinheiro nas empresas, é preciso pôr tesouraria nas empresas, porque a fatura que vamos pagar mais à frente vai ser insustentável. Obrigado, Ana Jacinto, também pela capacidade, sim, demonstrada aqui a explicar as áreas em que a Arexto considera que é essencial o Governo reforçar os apoios para ajudar as empresas, o setor da restauração e da hotelaria, também dos serviços ligados a estas áreas do turismo, a resistir a esta pandemia económica. Bom dia, Mário Ribeiro, é empresário, liga-nos de paredes, qual é a sua opinião? Sim, muito bom dia. Bom dia, Mário Cássio, bom dia ao fórum. Olha, a primeira vez que estou a intervir, estou a intervir pelo seguinte, eu ia dizer muitas coisas, mas tenho estado a ver o fórum e não quero ser repetitivo, mas ia apresentar aqui alguns casos concretos da confusão que isto é. É, sem dúvida, muito importante reforçar todas as medidas de que se fala, mas mais importante que isso era que cumprissem com as medidas que prometem e não cumprem. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. O ano passado, perguntei para a Segurança Social sobre a minha situação contributiva, se seria obrigado a pagar a Segurança Social enquanto trabalhador-intendente. Ninguém me soube responder à Segurança Social, mas não fui presencialmente. Arranjei um endereço de e-mail da Segurança Social do Porto, para onde mandei-me um e-mail e responderam-me, seja a verdade dita, com celeridade. E disseram-me que enquanto trabalhador-intendente e enquanto estiver convidado ao Lay-Off, estou isento de Segurança Social. Muito bem. Andei assim, aderi ao Lay-Off, aderi à retoma progressiva, aderi ao novo Lay-Off, que eu sou de um setor que é ligado aos casamentos, temos quebras superiores a 90%. Isto é uma quebra brutal. Chegou a Outubro, eu a prevenir, voltei a mandar outro e-mail, para reforçar a mesma ideia, a perguntar, olha, eu aderi ao Lay-Off, à retoma progressiva, ao novo Lay-Off, foi-me dito que não tenho que pagar a Segurança Social e queria saber se assim continua. Foi-me respondido, passado um dia ou dois, Sim, senhor. Olha, até posso ler aqui assim muito rapidamente. Em resposta ao solicitado, conforme já referido, somos a informar que no âmbito do apoio extraordinário à manutenção do contrato de trabalho, em situação de crise empresarial, o direito à isenção contributiva é aplicável igualmente aos trabalhadores e intendentes que sejam entidades e empregadoras beneficiárias das medidas e respectivos cônjuges. Muito bem. Resumindo, deixei de pagar a minha Segurança Social, baseada nos dois e-mails que recebi. Qual não é o meu espanto? Quando cheguei agora a Janeiro, vou ler a minha situação contributiva. Na Segurança Social, está lá que demos o mês 7, 8, 9 e 10. Veja a confusão que isto é, Menorca. Lançam-se medidas em tratado por umas atrás das outras, dão-se informações de que não temos que pagar, e agora dizem, olha, afinal está em débito isto, 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 mais os juros respectivos, isto, 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 isto. Porque, pá, não adianta nada estarem a lançar medidas novas, quando as medidas que estão lançadas não são cumpridas. Eu, sinceramente, não consigo perceber. E obrigado por estar connosco com essa situação, que nos ajuda a perceber também os problemas que muitos empresários e trabalhadores passam no dia-a-dia, para agir também, para lidar com os apoios que vão sendo anunciados e as informações que lhes são prestadas. Vamos agora ao encontro do Presidente da Associação de Empresas Familiares. Bom dia, Peter Villax. Bem-vindo também a este debate que hoje aqui fazemos, sabendo o peso que as empresas familiares têm também no nosso tecido, e do económico, o que seria essencial o Governo fazer nesta área para ajudar as empresas a sobreviverem a esta pandemia? A sua hoje é a aprovação do plano de recuperação em Bruxelas de 672 mil milhões de euros. É muito difícil responder diretamente à sua pergunta, porque em casos onde não há pão, todos gritam e ninguém tem razão. É muitíssimo difícil, mas neste momento eu tenho que estar na oposição e tenho que confiar os nossos governantes, porque eles é que foram escolhidos para tomar as decisões. Nós podemos estar a dizer neste momento que é preciso apoio, e claro que é preciso apoio. Há pessoas que estão desesperadas, há empresas que estão numa situação muitíssimo difícil, não há dinheiro para pagar salário, as empresas estão a falir, estão a fechar. É uma situação perfeitamente dramática. Mas aí temos que confiar nas nossas instituições, nos nossos governantes, para irem resolvendo. Estarmos, cada um de nós, a puxar o cobertor para cima de nós para destapar o outro, é uma coisa que a cada um de nós nos apetece muito, mas quem governa o país sabe que tem que tentar cobrir o mais possível, e da melhor forma possível, toda a gente. Falando, se me permitir, do plano de recuperação, que esse vai ser uma ajuda francamente importante. Nós temos notícias de hoje que anunciam 13 mil milhões em apoios, mais 15 milhões em empréstimos, isto há 27 mil milhões na soma dos dois, é 14% do nosso produto interno bruto. Agora, a pergunta importantíssima é quando é que isto vai chegar à nossa economia. Vou-lhe dar aqui umas datas. No dia 4 de junho, o Sr. Primeiro Ministro anunciou numa conferência de imprensa 15 medidas estruturantes. Foi a primeira vez que se falou de bazuca de plano de recuperação. 4 de junho. A 4 de novembro, o Sr. Ministro Nelson de Sousa anunciou a primeira visão do governo para a aplicação do plano de recuperação em Portugal e que identificava 14 mil milhões. Tudo, uma grande parte para o setor público, uma parte reduzida para a economia privada, e eu achei que essa proporção não estava correta, mas compete ao governo e ao Sr. Ministro Nelson de Sousa decidir como é que se distribui esse dinheiro. Desde 4 de novembro, não tem havido notícias sobre como é que o fundo de recuperação vai funcionar em Portugal. Agora que foi aprovado o plano de recuperação em Bruxelas, estou à espera que notícias importantes nos cheguem, mas é muito importante acabar com esta incerteza dos prazos, dos montantes, de quem vai receber, de quem não vai receber, como é que uma empresa se candidata. Portanto, reduzir a incerteza para podermos relançar a economia. Obrigado, Peter, pela participação neste debate. Vamos ao encontro do José Carlos Reis, da Associação de Empresas, Ginásios e Academias de Portugal. Portugal é ativo. Bom dia, estamos a falar aqui de um setor que foi também obrigado a encerrar portas. O que é, há pouco aqui, logo na abertura do Fórum do TSE, foi a Rosália Amorim, dizia-nos que era preciso aqui o governo ajudar para que a nossa economia ganhasse músculo. Ora, o que é necessário para que este setor dos ginásios e academias não perca o músculo que foi ganhando ao longo dos tempos? Bom dia, Manoel Alcácio. Muito obrigado pelo convite, participando deste fórum. Isto, infelizmente, é transversal a muitas áreas. Nós somos as áreas mais afetadas e nós precisamos de apoios específicos. É necessário injetar no nosso mercado, portanto, injetar fundos, apoios de fundo perdidos. é preciso ajudar, especialmente no nosso mercado, a maior parte das pessoas que trabalham, portanto, os trabalhadores de exercício, são pessoas, são pessoas de serviços, os chamados refígios verdes, e, portanto, estão a passar muitas dificuldades, porque com essa atividade encerrada, nós não conseguimos, portanto, posturar o serviço, e, portanto, tem a vir muita dificuldade. Nós, neste momento, já temos mais de 300 clubes encerrados, 1.100, no universo de 1.100 clubes, portanto, é uma taxa muito, muito, muito importante. Temos mais de 5.000 pessoas empregadas, no universo de 17.000, e, portanto, se não houver, na realidade, as áreas específicas para este setor, vai ser muito difícil. Mas há aqui outra questão também importante para nós, que é, sendo nós um setor, que é considerado um setor de promoção de saúde, nós temos um papel muito importante na sociedade hoje em dia, não só em termos da melhoria do Estado de Saúde das pessoas, em termos do reforço do sistema de ministério, na luta contra esta pandemia do Covid, como também a nível do equilíbrio emocional e psíquico das pessoas, num estado em que se estão muito agastadas e muito traumatizadas com toda esta situação longa de confinamento. Nós entendemos também que devemos ser dos setores que devem estar na primeira linha quando for a reabertura. Nós não sabemos quando é que isso será feito, não somos pacientes de já estar esse número, nos completa a nós essa definição, mas sabemos que somos um setor muito importante para o bem-estar e para a qualidade de vida das pessoas e, portanto, quando for a reabertura, que estejamos na primeira linha, isso é um desejo muito importante nosso também. E em termos de apoios, para onde é que deviam ser canalizados esses apoios para este setor, José Carlos Reis? É para os clubes, os clubes se necessitam de apoios específicos e também apoios diretamente para os profissionais que trabalham nesta área. E estamos a falar que tipo de apoios? Olha, emprestamos a fundo perdido, como falou ainda um colega anteriormente, eles têm que insistir porque as empresas estão completamente descapitalizadas, ao nível das rendas o apoio foi muito insuficiente, ainda nem sabemos como é que se vai isto seguir, e, portanto, é essencialmente esses apoios que nós achamos que devem ser feitos. Os empréstimos também, sem garantias bancárias e com taxas de juros, praticamente, eles também são muito importantes nesta fase para as empresas. Obrigado, José Carlos Reis, ficou aqui as áreas em que seria essencial o Governo intervir para ajudar este setor do ginásio e academias a sobreviver. Agradeço ao José Carlos Reis, lidera a Portugal Activo, da Associação de Empresas de Ginásios e Academias de Portugal, vamos usar também aqui a olhar este setor. Bom dia, Daniel Serra, bem-vindo mais uma vez a este Fórmula TSE, foi o Presidente da Provar, a Associação Nacional de Restaurantes. Ora, já que referimos, é um dos setores mais afetados por esta crise, é um dos setores que está a pagar uma fatura mais elevada. Como é que o Governo poderia compensar este setor e ajudar este setor a revestir esta pandemia? Daniel Serra. Bom dia, Manuela Cássio, obrigado mais uma vez pelo convite. De facto, este setor é o mais investigado, ou é dos mais investigados, a par dos hotéis, e realmente aquilo que temos, e agora em resultado do inquérito que fizemos, podemos realmente verificar a evolução muito negativa que neste último mês assistimos aqui dentro do setor. Portanto, estamos a falar aqui de 90% das empresas terem aqui perdas muito superiores a 50%, e que, por essa razão, não conseguem fazer face aos compromissos, pois, por um lado, não estão a conseguir ter os apoios suficientes, porque as empresas, mesmo as que são elegíveis, os apoios que têm vindo até o momento não chegam sequer a um quarto das necessidades das empresas, e aquilo que se verifica, não é novidade nenhuma, percebemos que cerca de dois terços das empresas já não estão a conseguir na sua totalidade, portanto, e despesas também. E também verificamos, pelo inquérito, que 60% das empresas já estão numa situação insolvente. Isto parece um número catastrófico, e é, de facto, e esta questão tem realmente a ver com isso, portanto, a insuficiência dos apoios e uma significativa parte das empresas não estão a ter acesso aos apoios. Estamos a falar aqui também, e está em linha com esta questão, que cerca de 60% das empresas não têm qualquer tipo de apoio, ou, pelo menos, na maior parte dos apoios mais significativos, não estão a conseguir alcançar. Aquilo que nós não estranhamos, ontem, a notícia de que o governo poupou cerca de 2.600 milhões em verdas previstas no ano de 2020, que tinha a ver com a proteção social, realmente à custa dos empresários que mantiveram os trabalhadores, na expectativa que iriam receber os apoios, porque os apoios são concedidos em função do número de trabalhadores que as empresas têm, portanto, aqui diria que os empresários que estão neste momento em uma teia de problemas, sentem-se totalmente enganados, e aquilo que assistimos agora, no dia, portanto, na quinta-feira, vimos aqui assistir ao encerramento das linhas do apoiado, portanto, a restauração. Aquilo que seria necessário neste momento, o Ministro da Economia, das Finanças, aliás, o Dr. João Leão, ontem, disse que, enfim, todos os apoios serão concedidos às empresas, mas aquilo que nós, o setor da restauração, precisa, neste momento, é realmente aqui de uma calendarização daquilo que o Governo vai fazer. Nós precisamos saber à distância, porque nós sabemos já, infelizmente, que só vamos reabrir a partir de Abril, portanto, é esta indicação que já foi dada, agora queremos saber que tipo de apoios é que vamos ter. Ora, se as empresas elegidas só têm um quarto do valor necessário, ou menos que isso, muitas delas, e muitos desse valor ainda lançou as empresas, portanto, estão aprovados, ainda estamos a aguardar. E 60% das empresas não têm aqui qualquer tipo de apoio, portanto, quer essa aqui, da parte do Governo, aqui uma solução. Uma solução que nós, ontem, que fizemos à imprensa, foi a implementação de um modelo do tipo simplex, no fundo, que simplificasse todo o processo da decisão. E eu vou dar um exemplo muito positivo dentro daquilo que tem sido feito, realmente são casos ainda errados, mas a questão do turismo de Portugal, na linha de acesso à tesouraria, às microempresas e pequenas empresas, tem funcionado relativamente bem, com uma forma muito proactiva na forma de atuação, ligando para os empresários, preocupando-se realmente com, digamos, a forma de conseguir aqui que os empresários obtenham esse financiamento de forma rápida e célebre. E isso tem funcionado. E aquilo que nós pedíamos é que isso fosse transposto para a questão do apoiar. Portanto, nós criamos, isto é uma questão essencial. A outra, muito importante, é na reabertura dos restaurantes, dos estabelecimentos da restauração, que fosse encontrado aqui, realmente também aqui um plano, em que não tivéssemos sujeitos a avanços e recusos. No passado, portanto, nós tivemos praticamente um ano em aberturas e que com condicionalismos que não são, digamos, de interesse mínimo do setor da restauração, que é trabalhar até a uma e que não faz qualquer tipo de sentido. Muitas vezes, encerrar, como foi o caso da passagem de ano, que estavam já todos os, a maioria das reservas feitas anteciparam para as dez e meia. Ora, o que aconteceu, e aquilo avisamos na altura, é que os clientes transpuseram, portanto, as reservas a mular no costarante e alugaram habitações e fizeram na mesma as faixas de exame. Portanto, nós queremos evitar que se volte a repetir este tipo de erros, queremos que a reabertura seja feita no período mais normal possível, hoje, estar no costarante é seguro pelas condicionantes todas que nós conhecemos e, portanto, nós queremos que o governo ouça, no fundo, as associações. Nós temos aqui alguns propostos que estamos a preparar agora um documento muito sério com os, com alguns especialistas e com grande parte dos grandes empresários em Portugal têm conhecimento muito latido dos problemas e, portanto, nós queremos olhar para isto de forma séria e queremos, em conjunto com o governo, apresentar aqui uma solução para salvar aqui um setor tão importante para o país, como já foi aqui dito, que ajudou, no fundo, à retoma da economia e nós queremos que estas empresas continuem para que voltem a ajudar, no fundo, da retoma e é mais fácil manter as empresas do que deixá-las cair e depois voltar a ajudar. Portanto, todo este capital não se pode perder e peço, portanto, a todos que, no fundo, olhem para este setor e ajudem o setor a manter-se, digamos, enfim, no possível à tona da forma que nós possamos em breve voltar à retoma. e que é sempre o que nos deixa o Daniel Serra e o apelo e a plantar também aqui o menu das medidas que seria essencial o Governo tomar para ajudar o setor da restauração a sobreviver a esta grave crise que está a passar deste momento. Próximo ouvinte, liga-nos no Montijo, o formador Vítor Bastos. Bom dia. Bom dia, três questões muito teóricas. Primeira coisa, o Governo tem que se deixar de comportar como uma satrapia longínqua de um império que se situa em Bruxelas. Isto a propósito de, a Rússia ofereceu 100 milhões de vacinas à Europa, a China tem vacinas disponíveis, como é que não se pegam nas vacinas que permitem salvar as pessoas e recuperar a economia e se está por a economia à frente das pessoas. A economia não são as pessoas, as pessoas é que são a economia. Marquei-se para o mal, volta, estás perdoado. Bom dia. Bom dia, Vítor Bastos. Fomos agora em conta Lídia Leal, liga-nos de PIS, integrada à direcção da Associação dos Socios Gerentes das Agências de Viagens e Turismo, um dos setores também muito penalizados por esta crise. Lídia Leal, o que é que espera do Governo neste momento complicado que a nossa economia atravessa? Muito bom dia a todos, bom dia ao Fórum, agradeço esta oportunidade. De facto, como disse, as agências de viagens são um dos setores mais penalizados contra esta crise, a crise sanitária e, consequentemente, a crise económica, mas, efetivamente, nós sentimos que tem sido um setor esquecido. Fala-se do turismo, fala-se dos hotéis, dos restaurantes, das companhias aéreas, mas as agências de viagens são ignoradas muitas vezes e não têm tido o respectivo respeito e não têm sentido a dignidade que merecem. Eu queria chamar a atenção que, de facto, em Março, foram as agências de viagens que foram os heróis deste país, porque fomos nós que conseguimos colocar os portugueses de volta no nosso país, de regresso a casa. Não foi o Governo que o fez, na maioria dos casos foram as agências de viagens que passaram as suas noites a resolver as questões de regresso dos seus clientes e de Março até ao Verão estivemos constantemente a lidar com cancelamentos sem ver o nosso trabalho remunerado. Estivemos a trabalhar como nunca trabalhámos sem conseguir faturar, sem poder faturar, mas estivemos sempre ao lado dos nossos clientes. Tivemos um Verão muito fraco, como sabe, depois tivemos um Inverno péssimo com as restrições à circulação que todos conhecemos que constantemente a ter que cancelar as reservas porque o nosso Governo entendeu e bem sabemos que a prioridade seria a saúde de todos, mas efetivamente nós estamos há 11 meses sem conseguir faturar. Estamos numa situação de luta muito forte para manter as nossas empresas e manter os nossos funcionários. Queria dizer-vos que nós temos quebras de faturação acima dos 75% e dizer 75% é ser muito meia porque provavelmente agora em Janeiro todos nós tivemos quebras na ronda dos 98% estamos a falar de quebras brutais que deveriam ser equiparadas às quebras que no setor dos bares e das discotecas também tiveram porque foram obrigados a fechar. Nós efetivamente não fomos obrigados a fechar mas estamos impedidos de trabalhar com todas estas restrições e achamos que devemos ter apoios diferentes apoios equiparados aos apoios que este setor também estão penalizados teve que são os bares e as discotecas. Porquê que eles tiveram uma majoração do apoiar e as agências de viagens não tiveram? Porquê que as agências de viagens estão equiparadas às empresas que fizeram quebras de 25% e 35%? Como é que é possível não olhar para nós como um setor brutalmente afetado por isto? Outra questão que queremos aqui falar tem a ver com os créditos. Ontem, não sei se se aperceberam surgiu ainda não muito oficial mas já foi notificado uma linha de crédito para que as agências de viagens possam reembolsar os vouchers que foram emitidos aos seus clientes antes do final do ano como estava previsto pela lei do voucher. Esta linha de crédito tem um peso altíssimo é um juro altíssimo além do juro significa a perda da nossa comissão. A única coisa que nós estas agências pequenas chama a atenção que nós estamos aqui a falar destes grupos pequenos que muitas vezes até só têm um sócio-gerente destas agências têm um sócio-gerente e mais um ou dois funcionários são agências pequenas eu queria chamar a atenção que a única coisa que nós entendemos de benéfica na lei do voucher foi efetivamente a oportunidade de voltarmos a fazer aquela venda no ano 2021 quando saíram os vouchers em 2020 e o que já aconteceu agora com esta linha de crédito que surgiu agora é dizer-nos que nós temos que nós devemos nos endividar para conseguir antecipar o reembolso ao nosso cliente e perderemos a oportunidade do cliente de usar o voucher e nós então ganharmos a venda na mesma ao mantermos esta venda nós estamos absolutamente contra mais crédito não é mais crédito que nos vai ajudar nós entendemos que temos que ter apoios muito concretos a este setor e achamos que esta linha de crédito que eu vou voltar a falar nela peço desculpa mas tenho que voltar a falar nela vai efetivamente criar uma desigualdade muito grande porque as condições de acesso não são iguais como é que nós podemos permitir que uma agência de viagem tenha condições para reembolsar ao seu cliente porque tem condições de acesso a este crédito e outra agência não tem isto vai criar um descrédito enorme no setor vai criar uma rivalidade no setor brutal vai criar desigualdade nós não podemos aceitar que uma linha de crédito não seja para o reembolso de um voucher que é um direito do consumidor não tenha capacidade não digo capacidade a todos de igual maneira e neste sentido temos também o receio que a imagem das agências de viagens venha a ser afetada porque nem todas poderão aceder a esta linha e vai gerar muita desconfiança no setor e este setor é muito importante que apesar de ser um setor intermediário é um setor que dá confiança ao consumidor e que dá apoio ao consumidor em todas as situações da sua viagem e isso foi visível durante todo este período de fechos de fronteiras que todos passamos Agradeço a Alida Leal da direcção da associação dos sócios-gerentes das agências de viagem e turismo que nos liga de Peniche por nos ter dado aqui também uma visão sobre os problemas que estão a atravessar este setor o Paulo Soares é músico liga-nos de Castelo de Paiva bom dia bem-vindo a este fórum do TSF Olá, muito bom dia a todos realmente sou músico popular sou de uma região aqui entre Castelo de Paiva e Baroc uma região um bocado serrada montanhosa mas eu faço a minha sal nesta região toda ou melhor fazia fazia portanto a partir de março ficámos completamente parados e eu estou a dizer isto porque na altura era músico profissional e ficámos completamente parados isso é músico profissional há 30 anos fiz sempre os meus descontos em determinada altura não era só isso que fazia fazia outro tipo de trabalho fiz sempre os descontos e agora vemos numa situação em que estamos completamente parados fomos primeiros a parar desde março desde 10 de março e os apoios que tivemos nunca ultrapassou nunca chegou aos 438 euros que estavam a dizer que apanharam esta atividade portanto tem que dizer uma coisa nós não fomos apoiados porque se darmos 200 euros e dizer olha vocês agora desenrasquem-se com 200 euros 200 euros nos chegam quase para alguns quanto mais para que fosse a família a família que nos tenha ajudado ou nós tínhamos de ir para outras atividades mas foi o que eu fiz mas a outra atividade também era o turismo também se ter parado mas voltando à nossa situação a música o setor musical o setor da animação porque não era só romarias trabalhava com Inatel com câmaras principalmente com os idosos nós fazíamos a animação dos idosos que era muito importante e vai ser no futuro muito importante e este setor foi completamente abandonado porque dá 200 euros ou uma pessoa mas depois pude necessitar que se vai até 438 como que seja uma coisa fora do comum isto é baixo da linha da pobreza portanto nós só vamos ter uma hipótese vamos ter que abandonar esta atividade que como voltou a reforçar será muito importante principalmente nestas zonas rurais porque nós vamos a todos os locais vamos a locais onde não há nem sequer internet e nós vamos lá fazer festa tocamos em cima de um trator arranjamos o nosso caminhão-pão como no meu caso uma coisa pequenina mas fazemos a animação isto será uma forma quase de nos matar se acabar com esta atividade que terá muita importância teve e vai ter no futuro eu penso que o governo que olhe para nós porque a maior parte de nós somos trabalhadores independentes vivemos um, dois, três três pessoas alguns em partem mas há muitos que são profissionais porque temos a nossa atividade dada para nós vivermos e agora não sei estamos mesmo completamente sufocados porque terminam todas as pequenas reservas que tínhamos Obrigado Paulo Soares por partilhar connosco esse o testemunho que nos deixa aqui desmulga este músico popular que nos liga de Castelo Paiva Bom dia Rui Galvez ao coordenador do SENA o Sindicato dos Trabalhadores das Artes e dos Espetáculos a área das Artes e Espetáculos tem também sido uma das mais atingidas por esta crise chegados a este ponto Rui Galvez com o prolongamento deste confinamento no horizonte o que espera do governo o que será essencial que o governo o governo fazer para ajudar os trabalhadores desta área a sobreviverem esta pandemia Bom dia dos espetáculos e dos músicos também e o Paulo Soares que falou antes estamos a dar razão existe um problema de fundo nos apoios do governo neste momento nós temos chamada a atenção para isso aliás já há muito tempo desde que a pandemia começou que exigimos as tais medidas de emergência que repetimos sempre com muita ênfase porque são fundamentais e são medidas que teriam que ser ao longo do tempo e acima do linear da pobreza precisamente ou seja estes apoios que terminam hoje estes apoios aos trabalhadores independentes de uma forma geral devem ser substancialmente diferentes até porque no nosso setor há muitos trabalhadores que estão na área dos espetáculos que fazem muitas atividades e não têm os códigos CAE ou os códigos IRS que vão permitir ter o outro apoio extraordinário do Ministério da Cultura portanto esses ficam sempre numa situação delicada e e o pior é que se apontou estes apoios pontualmente ou seja já só no limite do confinamento nós não não restabelecemos novamente a atividade desde março ou seja houve os bosses de uma retoma mas foi uma falsa retoma foi uma falsa partida para o setor continuamos exatamente como ou seja o confinamento assinduam ainda mais os problemas que nós temos mas os problemas estavam cá presentes e já era necessário medidas extraordinárias o plano do estado de emergência e das limitações das limitações impostas pelo pandemia e neste momento o que é que o governo deveria fazer Regal Veias? deveria preparar-se depois de tempo para reforçar os valores acima do limiar da pobreza reforçar os valores que cheguem de forma inequívoca às pessoas e que cheguem a todos os trabalhadores quer os independentes quer os trabalhadores da área da cultura de uma forma geral não são só os trabalhadores que estão dentro do âmbito do Ministério da Cultura mas todos aqueles que estão fora fazem um conjunto de iniciativas como o Paulo dizia desde a música popular às atividades extracurriculares nas escolas à aquelas que eram as iniciativas que o Corporex e os grandes festivais estas pessoas não estão no âmbito do Ministério da Cultura e esses valores têm que ser reforçados assim do limiar da pobreza e têm que ser previstos no futuro no tempo isto não pode ser um apoio pontual uma vez porque o setor está parado está parado a demasiado tempo ou está praticamente parado a demasiado tempo tirando a exceção de alguns conteúdos que são feitos da televisão de algum cinema de algum material que é feito em estúdio das gravações mas o Corporex da atividade que é uma atividade que implica o palco que implica o público não é? está parado e é fundamental que as medidas se estendam no tempo que cheguem que cheguem rapidamente que nós não podemos continuar a doater-nos com os erros e as falhas das plataformas e que cheguem em valores suficientes e que se estendam no tempo que se estendam enquanto houver limitações da atividade e o governo vai ter que se preparar para fazer isso se não está mesmo a enterrar este setor e a deixá-lo cada vez mais no fundo e cada vez será mais difícil recuperá-lo se o investimento não foi feito agora vai ter que ser feito mais à frente e depois vamos estar perante uma economia que precisa toda ela ser revitalizada e temos os trabalhadores desta área e os profissionais desta área falidos Obrigado Regalves por nos ajudar também aqui a perceber melhor as dificuldades que atravessam muitos dos trabalhadores da área das artes e do espetáculo vamos ao encontro hoje do José Pinho presente da Relia Rede Livrarias Independentes bem-vindo também a este debate temos as livrarias fechadas sem poder fazer vendas a não ser através da internet ora este é um setor que Regalves já atravessa algumas dificuldades agora com essas dificuldades agravadas pela pandemia com portas fechadas o que seria que apoio poderia dar ao governo para ajudar a sobreviver muitas das nossas livrarias José Pinho Bom dia a todos nós não temos nenhuma dúvida de que o livro é um bem essencial e sendo bem essencial as livrarias como as necessarias os postos jornais deveriam estar abertas agora se a pandemia é de obrigar a fechar então deve fechar mas isso é uma obrigação de corte de decisão este Estado e o Estado deveria assumir essa sua responsabilidade de obrigar a fechar ou a condicionar a atividade normal porque fechar a vender ao postigo vai dar quase o mesmo que é a quebra da faturação vai ser a dúvida vai ser enorme como já foi o passado e como está a ser agora aquilo que me parece às vezes há pessoas que dizem que as livrarias estão à espera de subsídios ou querem subsídios é o que estava de saber era seguir que não há nenhum subsídio e isso não é subsídio que eu saiba para as livrarias mesmo as medidas do Ministério da Cultura ou das algumas autarquias são compras aceitadas que fazem livre não há aqui nenhum subsídio portanto não é justo dizer que nós estamos à espera de subsídios o que é justo dizer é que nós deveríamos estar abertos porque lidarmos com o bem essencial que é o livro e somos nós livrarias mas também são as escritoras que também tem problema mas também são as gráficas que tem um problema igual mas também são os escritores que se tivermos que abençam tanto como identidade são os tradutores são todas as pessoas todas as entidades que estão neste circuito do livro agora não há esse apoio porque segundo alguns dados empréstimos bancários é preciso pagar e nós não dizemos quando é que isso vai ser possível os apoios que existem são os apoios que estão disponíveis para todo o comércio e para todas as empresas como apoiar com o PT ou os layoffs ou alguns apoios não há nenhum apoio específico para o setor do livro e deveria haver possivelmente para as livrarias que são que no fundo ressortem mais e esta discussão que é havido agora sobre o abenço dos livros e publicados é uma falsa questão não é nada disso que está em causa que está em causa o abenço das livrarias e o livro que é um grande essencial e permitir que as livrarias abrem se houver alguns problemas alguma quebra abrupta na sua receita que isso seja compromissado por algum apoio por dentro do livro do Estado ou dos fundos comunitários ou da linha ou do que é é isto que eu acho que deve acontecer portanto livrarias abertas e depois se os problemas se usarem mesmo porque as livrarias ao contrário dos intermercados nos outros sítios são também vão sofrer muito mais do que os espaços que funcionam no livro então que haja apoios não é nós queramos apoios nós temos um problema para resolver nós temos uma pandemia que arrastra nós sabemos que a média de casos novos nos últimos dias na Europa eram 400 e em Portugal eram 1200 nós sabemos que os encarnamentos também nos últimos dias deveriam ser abaixo de 200 e são quase 900 nós sabemos isso tudo e é que tomar algumas medidas que não nos competem e nós tomar agora a partir do momento que elas são tomadas a partir do momento que as obrigações fecharem ou venderem apostigo que é outra alternativa são aplicadas e isso tem uma consequência na atividade das livrarias e já basta que elas fão fechando antes pela especulação imobiliária que não tem descontrolada por algumas condições alguns atropelos à lei descontos promissões como descontos superior daqueles que estão praticados diretamente aos interiços ao público já basta isso portanto é preciso tirar algum cuidado com aquilo que está a acontecer com aquilo que se vê que venha contínuo porque não parece que estes confinamentos vão acabar de um momento para o outro e é obrigado José Pinho é o cuidado com isso e ver as consequências dessas soluções que são provavelmente inevitáveis mas são inevitáveis e os especialistas também dito que são inevitáveis e sem consequências enormes da nossa atividade e vossa atividade nas livrarias nas editoras nos tradutores nos autores nos escritores e tal e eu obrigado José Pinho pela sua participação aqui no Fórum TSF presidente da LIA Rede Livrarias Independentes defendendo aqui a urgência de ser criado um apoio específico para as livrarias que não existe neste momento e que me ajude avança com alguma ajuda a fundo perdido para permitir estas livrarias sobreviverem a estes tempos de pandemia claro que tal como escutamos também o essencial seria permitir a reabertura das livrarias considerando o livro de facto um bem de primeira necessidade Bom dia Maria Araújo é comerciante liga-nos do Porto qual é a sua opinião? Bom dia o meu nome é Mário Araújo antes de mais não tem problema antes de mais queria agradecer ao Fórum TSF portanto já agora queria sugerir ao governo português se pudesse escutar diariamente este programa já tinha ganhado portanto eu penso que o nosso governo tem que ser sincero com o povo português com as empresas com todas as entidades ou tem ou não tem dinheiro para dar e não pode impactar as pessoas nem as empresas eu por exemplo tenho ao meu encargo 20 trabalhadores em dois alojamentos um no aeroporto porto outro em Covimbra eu tenho 20 famílias sobre mim portanto essas famílias não são números essas famílias eu tenho vergonha perante elas se as tiver que que despedir as empresas tem que pagar segurança social tem que pagar todos os impostos e não estão a faturar está aí a chegar por exemplo o IMI o IRC tivemos que pagar o AIMI porque precisamos dos prédios para funcionar em setembro chega outra vez o AIMI eu não me quero alargar mais para terminar só quero dizer que os nossos políticos não têm a experiência no terreno de como criar nem manter empregos pois eles a maior parte deles são pessoas que estão em tijas de um gabinete e nunca geriram uma empresa nem sequer nunca criaram um emprego numa empresa que eles tiveram e portanto como é que eles vão saber gerir um país que está desta maneira que eles vão que eles vão e que eles vão